Olá, senhor Tijalba, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, como que você está? Você está bem? Ué, Júlio, eu estou passando com uma doença aqui terrível, mas eu traço a doença também. É, e desculpa perguntar, que doença que é? Meloma múltipla, câncer de medula. Mas, Tijalba, não desanima não, viu? Porque, na verdade, vai dar tudo certo e você ainda vai ser exemplo para muita gente, viu? Já é, né? Já é, tenho certeza que já é, mas vai ser exemplo para muita gente. As coisas mudaram muito, né? No passado, essa doença e outras eram algo que a gente falava, meu Deus, acabou, não acabou nada. A maioria vence e não vai ser diferente com você, vai dar tudo certo, viu? Pode ter certeza. Eu vejo isso... Deus tem ajudado, hein? É, eu vejo isso nos teus olhos, você vai vencer, viu? Vai vencer, tá? Muito obrigado. Eu não tenho dúvida que você vai vencer, já venceu, viu? Força, foco, pense em Deus e vai dar certo, vai dar certo, tá? O que eu estou sentindo mesmo de sequela da doença é só um problema das vértebras que eu tive sequelas, né? É. Mas, graças a Deus, a doença não tem sentido nada. Não, vai dar tudo certo. E você ganhou um amigo aqui, mais que um professor ganhou um amigo. Não precisar de mim, estou sempre à disposição, tá? Obrigado. E a vida é assim, ela parece umas surpresinhas, assim, a gente tem que saber lidar, né? É fogo, né? É, é uma coisa assim que a gente não imaginaria nunca que aconteceria, né? É, a gente pensa assim, nunca é com a gente, né? Eu nem sabia que existia estreita mesmo, alguma coisa. É engraçado, a gente nunca, nunca imagina que é com a gente, né? A gente está todo mundo sujeito, né? A gente já é uma força, olha, sinta abraçado aí, ó, um abração apertado aí, vai dar tudo certo. Não tenho dúvida nenhuma, tá? Obrigado. Viu? Até agora não, se aparecer aqui, eu já te aviso e já autorizo a entrada deles de forma imediata, viu? Agora eu passei na primeira consulta que nós tivemos, que essa é a segunda, não sei se o senhor está lembrando. Eu lembro, eu tenho memória de elefante, às vezes eu não lembro do caso, mas da pessoa eu sempre lembro. É que eu, justamente por causa disso, na última consulta, eu conversei com o senhor e falei para eu fazer uma apresentação de PowerPoint para explicar ao senhor como que está o processo, né? Para a gente não incorrer em falhas infantis, né? E aí eu fiz a apresentação e passei, não sei se chegou ao alcance do senhor aí. Chegou, a Camila já mandou, já está separadinha aqui também, viu? E parabéns, viu? Eu vou abrir ela para você também aqui, porque ela merece que você veja também, porque foi feita com tanto carinho. Olha aí, viu? Aí, dia de novo, a nossa... A Dailton chegou, hein? Tudo bem, a Dailton? Tudo bom? Eu não estou escutando essa escola, ele deu um tempão, sabe? Seja bem-vindo aqui, tá bom? Eu venho entrar pelo YouTube, não deu certo, eu fiquei tomando cor até conseguir entrar com... Ah, vai poder deu certo, não tem... não tem frescura não, tá? Por que você está aqui com a gente? Ok. Pode prosseguir, Jô, mas depois eu falo. Beleza, bem... É, o Jaco Tijalma fez com tanto carinho, vamos usufruir, né? Vamos usufruir. É porque... Pessoal, vamos mutar aqui, para não dar essa microfoninha aqui, tá vendo? Ó, tá aí, Tô, vou te mutar, mas qualquer coisa você só clicar no microfone para falar, tá bom? Ó, doutor, pronto, ó, aqui, só para não dar essa microfoninha. Pronto. Pode falar, viu, Tijalma? Aí, doutor Júlio, nós fizemos uma apresentação desse processo no dia 4 de março de 2022 e na Justiça Comum. E como o réu, no caso a ré, a Caixa Econômica Federal, a Justiça Comum declinou... Para a Justiça Federal. ...do processo, né? E passou para a Justiça Federal. E aí, é só passar para frente um pouco e só vai ver que a primeira decisão da Justiça Federal ocorreu no final de dezembro de 2022. Se eu passar para frente e só vai ver. Aqui. Escolheu a opção da USU CAP ordinária, né? Isso, mas na verdade é extraordinária. Nós colocamos errado aí também. Tá, então ela de fato é extraordinária. Eu tô vendo aqui porque o número é, ó, 1.238, dá uma extraordinária. Aí conseguiu a Justiça gratuita, né? Aham. Olha lá, dos fatos. Então, quais são as dúvidas que teve nessa petição inicial? Foi inclusão indevida do antigo proprietário da casa? Que eu tinha um contrato de compra e venda com o Zé Lio Dias de Oliveira. E aí, a Caixa já tinha abduzido a casa dele quando nós entramos com a ação. E aí, eu acho que o nome dele não devia estar constando do processo. Isso aí, por erro nosso, nós constamos o nome do processo. E aí, nós pedimos para tirar porque nós não queremos ter um inimigo que é o dono da casa, né? E aí, foi pedido a exclusão da Leite. O juiz autorizou o nome dele e da esposa. Só que só o nome da esposa foi excluído. O dele continuou. Continuou? Não sei o que. É. Pode ser. O TJ, o sistema de cadastro do TJ, ele é muito ruim. Muitas vezes o cartório... É execução, né? É. Às vezes o cartório não fez a atualização do cadastro. Acontece muito, viu? Sei. Então, o que nós pedimos é fazer uma petição pedindo para excluir, né? Pode fazer uma petição. Excelência, por um lapso com base no princípio da cooperação, artigo 77, requer a exclusão. Pode fazer isso sim. É uma alternativa. Mas como essa próxima audiência vai ter julgamento, possível julgamento, será que seria necessário fazer esse pedido de exclusão? Não vai mudar muita coisa. Eu não faria. Eu não faria porque esse pedido de exclusão, pelo princípio da cooperação, você talvez vai consertar a situação. Mas se a gente precisar de um recurso, isso pode ser usado como tese de recursar ao nosso favor também, né? Por uma nulidade. Então, eu ficaria quietinho, deixaria esse vício passar, porque lá na frente, se eu precisar, eu consigo trabalhar dentro de um recurso com a tese de nulidade, né? Sim. Então, o Zélio, ele contratou um advogado, porque nós colocamos o nome da Lid, e o advogado apresentou um recurso dele, né? Que é contra... como que chama o recurso que o advogado apresenta? Recurso de apelação? É... o nome dele não devia estar na Lid. Aí ele contratou o advogado para poder tirar o nome dentro da Lid. Aí o advogado dele pegou e apresentou um contrato que a gente tinha no dia 14 de maio de 2014, um contrato de compra e venda. Falando que ele não tem mais nada a ver com o negócio, porque depois desse contrato aí, que a casa já foi... eu não paguei as prestações, porque eu tive problemas... Eu, na verdade, quando eu comprei a casa do Zélio, eu comprei com esse contrato e estava previsto que a gente faria o financiamento do SFH em meu nome, para poder transferir a dívida para mim. Ele tinha uma dívida na caixa, doutor, não é uma dívida de SFH. Ele pegou a casa, deu em garantia a caixa e fez um aporte de capital para poder resolver o problema que ele estava na empresa. Então ele deu a casa em garantia de um empréstimo. Entendeu? Então, essa casa que está no uso campeão, ela não é objeto de financiamento do SFH. Aí, ele apresentou esse contrato, só acha que eu devia usar esse contrato como prova da posse, porque já tem mais 10 anos. Ele ajuda, sim. Esse contrato pode ser usado como justo título e boa-fé, não é o caso, porque esse uso campeão não exige. E ele pode ser usado como argumentos até pônimos domine. É importante usar, sim. Acho que não é algo a ser dispensado, não. Acho que vale muito a pena utilizar. Agora, um ponto importante nesse uso campeão, é interessante pedir a verbação pré-monitória. Por quê? Consegue sujar a matrícula. Quando eu falo sujar, é incluir na matrícula, averbar, faz uma tatuagem na matrícula que existe com o uso campeão em andamento. Isso seria interessante, viu? Sim. Mas mesmo com a audiência de julgamento agora do dia 19, já devia ir fazer isso? A verbação pré-monitória pode ser feita por nós mesmos. Nós chegamos no cartório de registro de imóveis, fazemos um requerimento que queremos a verbação pré-monitória naquela determinada matrícula. E juntamos uma certidão de breve relato. O cartório normalmente faz. que o ideal é pedir isso dentro da ação do uso campeão, porque os juízes pedem um ofício, não vão pedir que eles peçam um ofício, juiz, juíza, e enviem para o cartório fazer a anotação. Então, isso é interessante, né? É porque nós solicitamos, conforme a orientação do senhor no ano passado, nós solicitamos ao juiz para poder fazer isso aí, só que o juiz não achou procedente. É muito difícil o juiz negar fazer isso, mas tem juiz que nega. E por que nega? Nega porque, às vezes, o juiz é de vara cível, que é o caso, né? A justiça federal é o juiz, a gente não chama de vara, chama de secretaria, mas, infelizmente, é o juiz que julga tudo. Porque, se a gente parar a pensar, a competência do uso campeão originária é a justiça comum. Então, a justiça federal é exceção, só vai julgar o uso campeão quando é imóvel da União, normalmente Caixa Econômica Federal. Então, é muito difícil a justiça federal julgar o uso campeão. Quando julga, às vezes, o juiz não está acostumado, né? Então, por isso ele indeferiu. Ou a fundamentação tem que ser mais pesada. Ó, juiz, eu quero que seja averbado para evitar a dupla venda, tripla venda, despacha com o juiz para explicar essa situação. Porque não é normal indeferir. Se indeferiu, porque não entendeu direito, entendeu? Segundo a juíza que julgou o processo, ela indeferiu, porque nós apresentamos uma declaração na petição inicial, dizendo que o Zéio tinha cedido a casa para mim. É porque, na época, minha filha estudava em Diamantina, fazendo a federal, e ela precisava um comprovante de residência para poder apresentar na faculdade. E eu não tinha feito contrato com o Zéio ainda, ou eu, por alguma forma, não tinha contrato. Eu sei que eu pedi o Zéio essa declaração, e ele me deu a declaração para eu apresentar na faculdade. Só que aí, depois, nós fomos incluir essa declaração como prova da posse na petição inicial. E aí, a juíza falou que essa declaração de que ele cedeu a casa para mim morar, se caracterizava com o modato e não o uso campeão. É muito comum um juiz, quando ele quer fugir do julgamento da procedência do uso campeão, o juiz é outra parte, alguém quando contesta, alguém que faz isso, trabalhar com essa tese, com o modato, mera tolerância, eu falo que é a forma mais fácil de dizer não ao uso campeão. Infelizmente, acontece, eu atendi uma senhora agora, nossa, uma educação, até anotei aqui, 21 anos de posse, ela perdeu uma ação do uso campeão em Santa Catarina. Então, infelizmente, o judiciário no Brasil, ele é muito ruim. Em alguns casos, nós temos um problema sério, o juiz não lê, o juiz tem bronca de uso campeão, às vezes leva para o lado pessoal, porque alguma coisa aconteceu na família, perdeu algum imóvel por uso campeão. Existe isso, né? O uso campeão, às vezes, por parte de quem não conhece, domina e gosta do assunto, existe até uma percepção, eu falo. Então, pode acontecer, essa fatalidade cai na mão do juiz errado, da pessoa errada, isso acontece, é uma realidade. Então, nós temos esse problema aí da declaração, nós temos um contrato, e nós temos também uma foto de 2014, de 12 de julho de 2014, na qual o meu filho, que é o titular da ação dos campeões, ele está num churrasco com fraternização, com uma das testemunhas. Essa foto, será essa que a gente poderia incluir no processo? Pode, pode incluir. Agora, o que é importante a gente lembrar? É claro que tem aí, tem recursos a serem feitos, tem muita coisa a batalhar ainda, né? Mas o gostoso do juiz campeão, o lado positivo, contra tudo e contra todos, eu brinco com isso, os alunos não avisaram, mas é verdade, é que ele não faz coisa julgada material, né? Então, vamos dizer que dê tudo errado, em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e transito em julgado. A gente consegue fazer um novo uso campeão no dia seguinte, após o transito em julgado, né? Então, dá para não desistir do uso campeão, isso nos ajuda muito, isso nos traz uma tranquilidade maior, né? Nesse caso aí, então, nós temos essas três provas. A declaração, a gente queria que fosse esquecido isso no processo, não é isso? Porque a juíza está levando para o local, para o lado de comodado. E tem o contrato e tem a foto. Qual que o senhor acha que a gente deveria enfatizar? Eu acho que eu juntaria os dois, né? Os dois, né? Os dois, eu acho que vale a pena, a gente não pode buscar peão uma ação, porque vale a pena esse esforço, né? Juntar as duas coisas. Está com o número do processo fácil aí? Já está aqui, ó. Eu já copiei, pronto. Certo. Aqui. Entrar no processo também. No caso aí, o contrato já foi incluído pelo Zé, né? A gente faria uma petição chamando a atenção para ele, então, né? Faria a petição chamando a atenção para isso. Nesse sentido, né? E a foto que eu tenho, é uma foto de computador. No caso, teria que fazer uma arte anatorial para poder identificar a data dela, né? Não, obrigatoriamente. Se tiver condições financeiras de fazer isso, porque é caro, né? Se tiver condições financeiras e o cartório aceitar, porque tem cartório que é chato e não faz, é interessante fazer sim. Eu acho que cria uma robustez na prova, né? Então, é interessante fazer sim. Então, mas a prova é de 2014. E como o senhor me falou que o prazo do uso campeão continua correndo, então, ela vai para fixar os 10 anos, né? É, com a decisão do STJ, no passado não, mas hoje com a decisão do STJ, você faz o uso campeão e o decorrer do processo, o tempo que demorar, ele não é perdido, ele é somado, né? Então, é interessante trabalhar nesse sentido, né? Certo. E eu tenho uma... Nós pegamos aqui um vizinho e três testemunhas falando que eu habito no imóvel há mais de 10 anos. E uma das reclamações do juiz no julgamento de 2022, no final de 2022, foi que não foi estabelecido no processo, se tem regra de tempo, essa declaração dizia que são de mais de 10 anos.